O Grupo 5 irá apresentar a peça de teatro A Bela Borboleta, adaptação do livro Ziraldo. Era uma vez um livro que começava com uma bela paisagem. De repente, sai desse livro apressado o Gato de Botas. E assim apareceu elegantemente o Príncipe Encantado. Apareceu também a Branca de Neve. Os anões vieram logo atrás da Branca de Neve. Eu vou, 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 da casa da Branca de Neve. Boa noite. Boa noite. Apareceu Alice do País das Maravilhas. Ah, Alice, que mundo é essa? Ainda com muito sono, suja a Bela adormecida. Ah, isso é o muito sono. Veio também a Cinderela. Vejam, acharam a sapatinha. Oh, mas é claro. O coelho do relógio entra apressadamente. Olha a hora, olha a hora, falei logo, olha a hora. Já estou muito atrasada. O lobo mau também apareceu. Oh, lobo mau, lobo mau, lobo mau. Não pego as quilocinhas para fazer. Estorra, estorra, Minto. Não podia faltar nessa história a bruxa. Aham, sou bruxa sim, mas já vi sua voz. E por fim, entra tranquilamente a Chapeuzinho Vermelho. Pela estrada fora, eu vou ver sozinha. Tem parede, se fosse para a vó, vamos enganar. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mau passeia aqui por perto. Boa noite. Boa noite. Nossa, já estão todos reunidos. Oh, mas é claro. Quando já estavam todos reunidos, o gato de botas começou o seu discurso. Meus senhores, meus senhores. Senhoras são apenas malas. Pode esperar que tenha uma senhora aqui. Epa, epa, epa. Não somos senhores, não. Apenas temos barbas. Estamos bem novinhos. Isto mesmo. Ai, assim que era isso? Assim como é melhor, né? Tem uma grave revelação de fazer. Hoje eu encontrei a corboleta mais linda do mundo. Só que ela está presa. Oh! Mas qual é o presa? Este é o presa dentro de um livro com grampos de metal. Com grampos de metal? Que maldade! Isto é um absurdo! As borboletas com as suas lindas áreas coloridas foram feitas para voar em liberdade. Por isso que eu chamei vocês. Precisamos soltá-la. Que é a sua brilheta? Assim, todos preparados, o exército encantado partiu para libertar a borboleta. Quando estavam quase chegando, o gato de botas avisou. Flore, estamos quase chegando. Ah, isso é tão emocionante, dá até vontade de chorar. Preparas, todos me deixam. É isso ali. Deixa eu lá. A borboleta abriu e fechou as asas várias vezes. Todos ficaram encantados com a sua beleza. O gato de botas mais uma vez comandou os amigos. Com suas ferramentas, todos chegaram mais perto da borboleta para libertá-la, mas ouviram um grito bem alto. Todos assustados, sentaram-se lentamente. A bela borboleta continuou a explicar. A borboleta contou a todos que voam com Alice e o coelho. Branca de neve e os anões, chapéuzinho vermelho, lobo mau, cinderela, bela adormecida, gato de botas e o príncipe. Sempre que alguém abre o livro e folheia, suas asas batem. Oh, mas é claro, agora entendemos. É, só não vou quando o livro está fechado. Depois dessa descoberta, lá se foram todos os personagens felizes de volta para suas casas, ou melhor, para seus livros e nunca mais se esqueceram da descoberta que fizeram com a bela borboleta. Mas antes de eu terminar essa história, é importante ressaltar... Viva a leitura! Pode sentar, pode sentar.